Cortes ou Já de Picon, Linda Quebrada e Arthur Aguiar entram na casa do BBB22 e assim completam, a princípio, os 20 participantes. Mas conhecemos bem o jeito do diretor Boninho e pode surgir surpresa sim. Os participantes estavam confinados por motivos de segurança, pois na preparação para a estreia do reality foram diagnosticados com Covid. Enfim, o bom é que agora temos os 20 prometidos pela produção do Big Brother Brasil. Pois não podíamos perder a oportunidade de ver Já de Picon na Xepa, ou Linda Quebrada mostrando sua personalidade forte, ou Arthur Aguiar explicando seus deslizes no casamento. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like ou comentário. Se não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para não perder nada no mundo dos famosos e, claro, do Big Brother Brasil. Forte abraço! Forte abraço!